Fala aí galera, hoje vamos falar dos clássicos e falando nisso, olha só o que eu recebi aqui Hamburgueria O Burguês Hum, o cheirinho tá matando hein Caraca, tá demais, esse hambúrguer é top Com mais de 70 lojas em todo o Brasil Agora com delivery em Cabo Frio Pra quem mora em Cabo Frio é facinho de achar, ó Só pesquisa aqui, ó, delivery Cabo Frio Hamburgueria, ó, se liga só Pra fazer o pedido é muito simples Você abre sua câmera, escaneia o código de barras E faz a compra direto na loja do O Burguês Ou então tem outra opção, você pode escanear o outro código de barras E vai cair direto no aplicativo do iFood Lá você coloca seu endereço Digita o nome do restaurante que você quer E já tá pronto, só fazer o pedido Vai parar de enrolação, né? Hum, que isso, cara Ó, o cheirinho tá demais, hein Tá aí as belezinhas Caraca, demais, hein Vamos lá Hum, na dúvida Eu vou comer os dois Hum, na dúvida